Música 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 Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito pedido por vocês E eu confesso que é o terceiro que eu gravo Um, tá até ali no computador Mas eu acho que eu não mostrei tão precisamente O meu dia a dia em gravação Então eu já descartei ele O outro foi no dele todo dia Aí é meio pecado, né gente? Postar uma coisa de sei lá, quantos meses atrás Então, decidi gravar outro hoje Que é um vlog por trás das câmeras Um vlog de preparação toda pra gravar vídeos E etc Hoje é terça-feira Eu costumo na segunda organizar o meu canal A agenda e tudo E na terça gravação A minha câmera já está aqui, ó Carregando E agora eu estava aqui Em frente ao meu vídeo Vendo se a gente bateu a meta Meu cabelo, ele tá muito sujo E eu vou dar um truque nele Pra me gravar hoje Porque não deu tempo de lavar ontem Eu estava aqui com a minha agenda E um vídeo pra ver se a gente bateu a meta Falta algumas pessoas curtirem Pra gente bater a meta Já pedi pra vocês curtirem Pra me postar o outro Que eu já vou gravar hoje E eu já separei Cinco vídeos para gravar hoje Vou arrumar o cenário Gente, meu cabelo tá on Mas vocês vão ver que eu vou arrumar ele É... Vou arrumar o cenário Vou separar as cinco roupas que eu vou usar Porque são cinco blusinhas Para... Para o quê? Ah tá Para cada vídeo Então é isso Essa é a minha organização Primeiro eu venho pro computador Fico aqui na agenda Falta fazer algumas anotações ainda É... De um vídeo que eu vou gravar hoje São de dois vídeos que eu vou gravar hoje Eu vou fazer algumas anotações E depois eu arrumo o cenário Então é isso Deixa eu terminar de anotar aqui umas coisinhas E arrumar o cenário Então vem acompanhar esse dia de gravação comigo Já separei o pano que eu vou usar hoje No fundo Quando eu gosto... Quando eu gravo tutoriais assim E vídeos mais assim Que eu tenho A impressão que vocês vão gostar Sei lá Eu tenho um chamego com esse fundo aqui Muito gostoso Os pisca-pisca já estão no jeito ali Só falta cola ao pano Então eu coloquei a cola quente para esquentar Só que eu comprei muito tubo, gente Muito E eu não sei onde eu enfiei E isso aqui eu acho que não vai dar Estou um pouco apreensiva Mas eu comprei Eu comprei seis tubos Eu usei três Falta três Cadê? Mas é isso Umas coisinhas para papiar a fome Mas hoje eu vou almoçar antes de gravar Porque quando eu não almoço, menina No terceiro vídeo já estou assim, ó Com a cara fechada Então eu vou almoçar Vou tomar Esperar um minutinho Então é uma xícara Mentira, não é xícara Um copo Um copo de café E gravar Porque senão me dá sono E enquanto a cola quente está esquentando Eu vou separar os looks Que eu vou usar São cinco blusas Então bora lá comigo Esse tom de militar Eu estou viciada Acho lindo, lindo, lindo Então separei todas as blusinhas E agora Vamos montar o cenário Que a cola que já está Gritando já Gente Vou tentar dar um jeito com isso aqui Muito olhoso Mas ó Quem vai me ajudar Tchau Como sempre Então O que aconteceu? Ontem Eu fiquei O dia todo Concentrada lá no lado do canal Estando vídeos de ontem Porque o vídeo de ontem foi à noite Então por isso que não deu pra lavar Gente Eu não gosto de lavar a cabeça à noite Eu sempre adoeço Então Vou tentar arrumar ele aqui Vamos ver se vai dar certo Mas irei tentar Tá oleoso só na raiz Aqui está de boa Então Coloquei a chapinha pra sentar Aprender aí gente Como salvar o cabelo Por exemplo Você precisa sair E você não sabe o que você faz no cabelo Talco e chapinha Com caixo Não Talco e fazer chapinha com caixo Que sempre dá certo Legal Então bora Acho que já que eu preciso esquentar mais Quem nunca né galera Quem nunca Hum Beleza Mexe ó Fiz pegar Viu? É só pra mudar uma leve onda E disfarçar a sujeira Não tá sujo Eu lavei ele sábado Tá oleoso mesmo Sujo ele não tá Quando ele tá sujo ele coça muito Não quer ficar gente Vou fazer as ondas aqui E volto pra falar com vocês Cadê que é cabelo anjoso? Cadê? Me diz Truque gente Tudo truque Fiz os cachos com a chapinha Pra ficar destruidinho assim mesmo Bem nessa vibe E coloquei talco aqui E bati com o secador no jato frio E tá pronto gente Agora é só fazer a make Arrasei Muito Uso muito esse truque Pra gravar vídeo gente Quando eu tô sem tempo de levar o cabelo Eu não vou passar a mão assim Porque eu já bati o jato frio E o jato frio já bagunça E eu amei Tô usando muito esse truque Caramba destrudinho Bora gravar que já vai dar uma hora E eu tô aqui pro peão né Então deixa eu trocar de roupa agora Música 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 O cenário pronto, deixa eu só mudar a ordem desses piscas, acho que eu quero ele parado. Mas sem apagar, agora vai ficar parado. Bom, eu fiz essas duas softbox, deixa eu apagar pra vocês verem, caseiras, olha, bem na gambiarra mesmo. Aqui dentro tem papel alumínio, uma lâmpada obviamente, e eu coloquei esse TNT, tá vendo? De fundo, aí fica super bacana, refletido. Bom, agora é organizar as makes que eu vou usar e trocar de blusa também. Então bora. Eu coloquei a blusinha bem básica, mas o truque é abusar dos acessórios. E eu vou pôr esse brinco aqui. Parece que tava aquele cabelo imundo, né gente? É incrível. Como que, sei lá, esses truques que a gente faz dão super certo. Meio, agora deixa eu escolher um choker, que choker tem que ter... Ai, que boleira. Deixa eu ver se esse dá. Não, muito carregado. Acho que eu vou fazer esse aqui. Esse que faz voltinhas. Joga cabelo. E eu vou fazer um nozinho. Eu saí assim, gente, achei tão fofinho. Porque tem gente que faz lação, né? Eu fiz um nozinho aqui e ficou muito bacana. Assim. Mas se quiser fazer um nozinho, deixa eu ver. Porque a blusa era bem... Chamativa. Não. Tá bom assim. Tá bom. Então agora... Que acessórios chokes. Check chokes. E agora eu vou separar a maquiagem. Mas peraí se eu vou precisar de celular, porque eu vou ver a inspiração aqui. Então daqui a pouco eu volto. Gente, eu já separei, eu já achei o tom da sombra. Eu acho que é ele, né? Sempre quando eu vou fazer vídeos assim, é... Imitando. Sempre é o segundo que eu tô fazendo. Mas imitando maquiagem de YouTube, eu fico apreensiva, sabe? Porque eu não sei o tom que ela... Tipo assim, eu vi o tom que ela usou, mas eu não sei se na minha pele vai oxidar, sabe? Ou seja, não vai ficar aquele tom que era pra tá, sabe? Então eu tô bem... Como é que fala? Apreensiva. Nesse ponto. Então... Tomara que dê certo, né? Não é esse tom. Então é isso, gente. Eu tô aqui arrumando. Já achei a cor do batom. E... Eu vou escondendo esse estranho assim, pra no vídeo ficar bem centralizado em mim. Os cílios maravilhosos, que eu tô aproveitando que eu fui ter o meu dia de princesa. Eu tô aproveitando e vou guardar os cílios com todo amor. Um, as cores. Das paletas que eu vou usar vai ser esse. Agora os pincéis, né? Ah, eu sempre tô com uma garrafinha de água. Porque eu falo muito no vídeo. Então eu sempre tô com uma garrafinha de água. O material de agora vai ser completo. Pele, rosto e tudo. Pele, rosto. Pele, olho e tudo. Então eu já comecei a fazer na sobrancelha. Porque a pessoa que eu vou imitar já começa a fazer na sobrancelha. Então é isso. Agora deixa eu posicionar a câmera. Cadê a câmera? Vou posicionar a câmera. E luz, câmera, ação. E em cima dessas coisinhas, porque o tripé que a minha amiga me deu, gente, quebrou. Ele não suportou o peso da câmera. Então, olha lá. Tá vendo que lá, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês verem totalmente o mesmo pro viso. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui, tá vendo que tá sobrando parede. E tem que ficar totalmente centralizado o pano, né? Então tem que dar um zoom, ó. Tem que dar um zoom. E agora tá tudo centralizado lá no visor. E é isso. Bora lá gravar agora. Tentei gravar esse tutorial aqui, que tá um pouco estourado por conta da luz. Mas conta da luz tá bem lindo. E gravei o primeiro, gente. Vai dar três horas. Demorou muito esse vídeo. Acho que demorou uns quarenta minutos. Vou fazer de tudo pra não ficar longo pra vocês. E lotou meu cartão de memória. Nossa, que bagunça. Lotou meu cartão de memória. Então eu vou esvaziar ele. E enquanto eu esvazio ele, gente. Eu sempre, 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 sempre vou tirar foto da maquiagem. Sempre, sempre sim. Lotou o cartão de memória com o vídeo. Eu tenho outro vídeo. Eu tenho outro cartão de memória. Eu poderia estar poupando o tempo. Mas eu sempre aproveito esse tempinho. Pra ir fotografar a maquiagem. Então. Deixa eu ver. Fica, por favor. Então, eu vou pôr a câmera aqui. Pra carregar. Vou tirar foto. Vou com fome, né? Vinícius. Aí eu vim fazer um lanche pra ele. Vou dar todinho. Escoito. Quando ele fica aqui sentado. Vendo TV. E minha porta fica um pouco aberta. Porque senão, né? A pessoa não pode ficar sozinha. Porque, tá? Eu tô em frente à rua. Na varanda. Então, eu gosto de tirar foto. Sempre vem aqui. Ou com esse fundo. Ou com a minha janela de fundo. É uma dessas duas. Mas... Nessa direção aqui tá bem bacana. As fotos. Então, bora fotografar. Enquanto tá transferindo os arquivos. Transferindo as fotos agora. Eu tô ali passando as fotos pro computador. Meu celular tá carregando. Ele descarregou zero. Reiniciei ele aqui. Até trava, ó. Quando ele descarrega. Já troquei de roupa. Eu coloquei essa roupa aqui. Troquei de choker. E vou continuar com o mesmo batom. Porque esse vídeo vai demorar o ar. Eu acho. Então, eu vou continuar com o mesmo batom. Porque eu tenho problema. Então, é isso. Tô esperando ali. Tá com 62%. Vai dar 3 horas. E já tá me dando fome. Engraçado, né? Quando a gente organiza nossa alimentação. Eu tô comendo de 3 em 3 horas. Dá 3 horas. Já tá roncando a barriga. Então, é 2h46 agora. E também aproveitei. Arrumei aqui a bancada. Já coloquei os pincéis nos lugares. Os batons. Tudo no lugar. Pra depois só colocar na mesinha. Então, bora trabalhar. Os vídeos que eu já gravei. Então, eu já gravei esse aqui. Agora eu vou gravar esse. Depois é esse e esse. Faltou só mais 3. Porque esse aqui é o que eu tô gravando agora. Vídeo gravado. Na honra e glória de Deus. E agora eu vou gravar o terceiro, né? Que agora são mais introduções, gente. Na verdade, não. Um é resenha. Que eu vou gravar agora pra vocês. E os outros dois. É duas introduções que eu tenho que fazer. Porque eu ainda tenho que gravar o corpo do vídeo. Então, é isso. Bora trabalhar, né, gente? Que já são quantas horas? 3h20. E eu acabei de saber que a minha novela começou mais cedo. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando a Dona Maria do Carmo. Dona Zara. Tô escutando todo mundo aqui. Que eu amo essa novela. Mas agora vamos gravar. Que eu amo também gravar. Assim, ó. Eu vou trocar de batom. Porque... E eu vou gravar o último vídeo de hoje. Eu já estou morrendo de fome. Mas eu consigo esperar mais um pouquinho pra ele comer. Então, eu vou gravar o último vídeo de hoje. Já gravei as introduções. E as resenhas. Vou trocar esse batom agora. E passar um por cima mesmo. Pra ficar... Legalzinho. Então é isso. Deixa eu gravar aqui. A minha cara já tá descansada, né? É sempre assim. Chega essa hora assim que eu já gravei, tipo, muitos vídeos e já tô cansada. E eu sempre gravo 5 a 6 vídeos no dia. Então é complicado. Mas esse que eu vou gravar agora é só mais uma introduçãozinha. Até porque eu só tenho 21 minutos. Eu só tenho 21% de bateria na câmera. E amanhã eu vou gravar mais. Então... Então agora eu vou gravar aqui o último vídeo. Tá? Então, bora. Sem de gravações por hoje, meus amores. E o que temos aqui é o quê? Bagunça! O que é o quê? Aqui um pouquinho Aqui um pouquinho Ops, ops, ops Nem tudo Deixa eu guardar isso aqui no lugar Deixa eu... Eu vou começar pra carregar Mas eu acho que eu vou pular na cozinha Porque é pra lá que eu vou agora E é isso, gente Cheguei, tá? Fim do expediente por hoje Só que não Agora eu dou uma pausa, faço minhas obrigações De casa E a noite, edição, 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 edição Então deixa eu acabar aqui Vou lá pra cozinha agora Vou pôr meu celular pra carregar lá e catar feijão Tá, eu aqui fazendo janta Os ingredientes que eu vou fazer no macarrão Muito gostoso O macarrão está fazendo Então tá ali cozinhando Eu vou fazer a janta Tomar um banho Eu já tirei os cílios Tomar um banho E... O vídeo de amanhã já está pronto Falta só enviar a miniatura pra Amanda fazer pra mim Não é isso, gente Eu nem sei que horas são Estava aqui assistindo Adotada Episódio 8 Repara, eu pulei do 3 pro 8 Pra vocês terem uma noção Ih, gente Tá meio escuro por conta Que tarde e noite Ai, que preguiça Eu vou tomar banho agora Aquelas que falam tomar banho E deita pra dormir E enquanto eu tomo banho Eu vou deixar passando os vídeos pro YouTube Ó Vou deixar passando os vídeos pro computador Pra mim Como é que fala? Pra quando eu acabar já poder editar Então é isso Brasil Tirei essa make também, né? Que já venceu De 9 e 10 da noite E olha o que eu vou fazer agora Editar vídeo, galerinha Isso mesmo Editar vídeo pra vocês Eu começo Eu gosto sempre de fazer Minhas coisas de edição Estudar Tudo à noite Tudo à noite Porque, sei lá Já tomei meu banho Já arrumei cozinha Já fiz o leite do Vinicius Que eu faço todas as noites Já Que mais? Como eu mude falei? Tirei maquiagem Já tô zen Tô renovada Porque o banho renova a pessoa E agora eu vou editar, gente Vou editar Alguns vídeos Que eu tenho pra editar aqui E outra coisa que eu vim falar pra vocês Eu faço a minha lista Do mês De vídeos Umas 4 ou 5 vezes Porque eu sempre vou falando assim Ah, esse vídeo seria legal postar hoje Ah, esse vídeo seria legal postar outro dia Sabe? Eu quero passar os vídeos Que eu fiquei muito feliz de gravar Na frente, sabe? E Eu vou acabar de Eu vou fazer isso agora Mudar A lista de novo E ver quantos vídeos faltam ainda Pra acabar o mês Que eu pretendo gravar amanhã Mais vídeos Então é isso, gente Agora eu vou trabalhar Vou ficar aqui até 11 horas É uma coisa que vocês perguntam bastante também Como que eu me organizo Eu gosto Eu não tô me vendo Querer me ver Eu gosto sempre de colocar limites Assim Como qualquer trabalho E eu recomendo isso pra todas as minhas amigas youtubers Assim É tipo assim Colocar hora pra gravar Hora pra editar Hora pra responder Hora pra tudo, sabe? Porque aí você se organiza E sabe a hora de parar E não tipo virar a noite Eu já virei a noite várias e várias vezes E no outro dia eu guardava acabada Sem energia pra gravar vídeo, sabe? Então é o que eu recomendo pras minhas amigas Tenha hora pra tudo Tenha hora pra tudo Que você consegue Então 11 horas eu paro 11 e meia 11 e meia eu paro de editar aqui Então vamos lá correr Que o dia ainda não acabou Eu jurei Tanto olhar na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome 10 e meia Falei que eu ia acabar 11 horas, né? Mas acabei de editar um vídeo Que ficou muito grande E eu vou reeditar ele amanhã Porque eu não quero que ele fique tão grande, sabe? Quero que ele fique um pouco menor Então é isso Fim de trabalho por hoje Vamos aqui desligando o computador Fim de trabalho Até amanhã, queridinho E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia De gravação comigo Se você gostou Deixe meu like Se inscreva aqui no canal E me acompanhe nas redes sociais Quando eu não estou aqui Eu estou lá Eu estava devendo há muito tempo esse vlog pra vocês E eu postei Agora Beijo E até o próximo Tchau